Olá, meus caros, tudo bem? Professor Gustavo Rezende por aqui para falar sobre a mudança no artigo 200 da CLT e a exposição aos agentes biológicos em atividades de bibliotecário, arquivamento, quando a pessoa trabalha com um arquivo morto, por exemplo, documentos que podem haver ali colonização de fungos e bactérias e como isso vai alterar a parte também da caracterização do adicional de insalubridade. Então, se você quiser saber mais para o tema, fica ligado. Roda a vinheta! Pessoal, então eu preparei aqui um arquivo onde eu vou, resumidamente, nessa apresentação, falar sobre a questão legal, técnica e também qual é a perspectiva que isso traz para a gente na alteração do artigo 200 da CLT, que envolve esses trabalhos em arquivos, de bibliotecas, museus e centros de documentações históricas. Então, basicamente, o nosso tema está vinculado a isso. Bom, e dando sequência aqui no próximo slide, é nítido, pessoal, que muitos locais, como departamentos e repartições públicas, estabelecimentos privados que têm arquivos do tipo morto com documentações físicas de funcionários, que são arquivos com má ventilação, alta umidade e sem controle de temperatura, eles possuem todos os requisitos, todas as condições para proliferação de micro-organismos na estrutura desse material. Então, a celulose, ela começa a ser decomposta por esse tipo de atividade microbiológica, o que, consequentemente, vai proliferando colônia desses micro-organismos na estrutura desses papéis, ok? Então, fotos como essa, por exemplo, eu já fiz trabalhos em diferentes estabelecimentos públicos quando eu trabalhava em SESMIT, e eu sei que muitos desses arquivos são praticamente locais do ponto de vista de exposição, sim, em salubres. Você vai ter uma sobrecarga microbiológica maior, onde o contato dérmico e até inalatório, ele pode causar uma patologia, ele pode favorecer o acometimento por algum tipo de alergia, por exemplo, ou então algum dano no trato respiratório. E esse tipo de situação não é difícil de encontrar, são situações que, por nós termos ainda muitos locais com armazenamento físico. de dados e de informações, isso acaba, infelizmente, sendo uma situação não rara de se encontrar, ok? Bom, e os tópicos que nós vamos abordar aqui, basicamente, é a alteração no artigo 200 da CLT, o que mudou na caracterização da adicional de insalubridade, ou seja, no anexo 14 da NR15, pegando como gancho o artigo 189 também da CLT, e falando um pouco mais sobre a parte de gênero ocupacional, como nós vamos fazer a avaliação desses microrganismos potencialmente patógenos, qual é a presunção deles no ambiente, o que nós temos em termos de patogenicidade e virulência, entrando um pouco mais na parte técnica também desse conceito, ok? Bom, a Lei 14.846, de 24 de abril de 2024, ela alterou o artigo 200 da CLT. Pessoal, para quem não sabe, o artigo 200 da CLT, ele dispõe sobre condições especiais de trabalho, medidas especiais de proteção para certas atividades. Então, quando você pega, por exemplo, obras de construção civil, atividades com inflamáveis, combustíveis, explosivos, proteção contra incêndio, proteção contra exposição ao calor, frio, umidade, radiações ionizantes, ruído, vibração, a relação também de sinalização no ambiente de trabalho, tudo isso está contemplado no artigo 200 da CLT. Só que a CLT, como uma lei que ela passa por tramitação no Congresso Nacional, para você ter uma alteração, a lei ela não vai detalhar nada. A lei, ela estabelece uma obrigatoriedade. Só que a regulamentação disso se dá pelo Poder Executivo, geralmente por uma norma regulamentadora. Então, por exemplo, quando você pega o artigo 189 da CLT, que fala lá do adicional de insolubridade, você tem todos os agentes físicos, a menção, na verdade, os agentes físicos, químicos e biológicos, que podem dar em sejo excepcional, regulamentados na forma da lei. Ou seja, regulamentados pela Portaria 3.114, 78. O mesmo vale para a NR16. Você tem lá, também na parte do artigo 93, as questões voltadas para o adicional de periculosidade. Mas você não vai encontrar na CLT nenhum anexo, nenhuma especificação do que vem a ser uma atividade periculosa, do ponto de vista de pagamento. Isso não cabe a lei determinada. A lei é a que existe a questão do pagamento dos adicionais de periculosidade, insolubridade, mas ela não vai esmiuçar isso, ela não vai detalhar isso. Então, isso é importante que nós tenhamos ciência. E aí, com a lei 14.846, foi, então, inserido, foi promulgado aqui a inserção de trabalhos, trabalho, na verdade, aqui no singular, realizado em arquivos, em bibliotecas, em museus, e em centros de documentações de memória, exposto a agentes autogênicos. Então, o que acontece? Em virtude disso, você teve uma mudança na lei. Há uma perspectiva de que haja futuramente uma regulamentação para tratar desse assunto. Não uma norma regulamentadora específica sobre isso, mas já não é de hoje que vem sido discutida uma norma, um anexo, para agentes biológicos na parte preventiva. Hoje, por exemplo, nos anexos do NR9, nós só temos o anexo 1, que fala de vibração, e o anexo 3, que fala de calor. Então, nós precisamos regulamentar isso através de um anexo em uma determinada norma regulamentadora, trazendo os requisitos para que você possa, então, controlar as exposições aos agentes biológicos. E aqui eu não estou dizendo apenas esse tipo de serviço, mas também nessas atividades desenvolvidas em bibliotecas, museus e centros históricos, onde você tem esse tipo de armazenamento de documento. Então, quando a lei coloca isso para a gente, é uma perspectiva de que haverá uma alteração futuramente na norma regulamentadora. Quando? Nós não sabemos. Mas, principalmente, pensando-se em aspectos de prevenção. Uma coisa que o pessoal me procurou muito para perguntar nas redes sociais da semana passada para cá, e que eu quero desmistificar é o seguinte. O que mudou referente à caracterização do adicional de insalubridade por essa alteração na CLT? Sabe o que mudou, pessoal? Sabe o que foi alterado? Absolutamente nada. Absolutamente nada, meus caros. Então, o que acontece? O anexo 14 da NR15, que teve a sua última alteração na portaria 12, de 12 de novembro de 1979, ele continua o mesmo. As atividades que dão em seja o pagamento do adicional de insalubridade, grau máximo, grau médio, continuam exatamente as mesmas. Você não teve alteração com inserção de uma atividade de bibliotecário, de arquivamento, de centro histórico, absolutamente nada. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque muitas pessoas já continuam falando que haveria mudança na caracterização do adicional de insalubridade. Não, não foi alterado o artigo 189, pessoal. O artigo 189 da CLT, que fala da questão do adicional de insalubridade, você não teve nenhuma alteração nessa seção da CLT. Nada foi acrescentado em relação a isso, e, consequentemente, nesse momento, nada foi criado em relação à questão do pagamento do adicional de insalubridade. Então, essa atividade, para ela ser considerada em silubre, o artigo 189, ia falar das condições acima do limite de exposição, a avaliação, conforme determina a norma regulamentadora específica, no caso, a NR15. E, repito, no anexo 14 não mudou absolutamente nada. Ah, Gustavo, mas aqui na minha empresa, onde eu trabalho, eu tenho uma atividade que dá em seja o pagamento do adicional de insalubridade, aqui na universidade, aqui no instituto, porque é servidor público. Servidor público, regulamentação do servidor público, que não é visto pela CLT, ou mesmo se fosse uma empresa privada, mas que tem uma convenção, uma polícia coletiva falando sobre isso, é uma outra questão. Estou falando aqui da norma regulamentadora, que é aplicada para as empresas que admitam trabalhadores via CLT. Beleza, meus caras? Então, em relação a isso, não mudou absolutamente nada. E quando a gente pensa nos micro-organismos envolvidos nesse tipo de exposição, evidentemente que não de forma exaustiva, mas eu trouxe alguns exemplos, nós temos micro-organismos de classe 2 e classe 1. Só para lembrá-los que geralmente a classificação de micro-organismos que foi importada pelo Brasil da comunidade europeia, ela trabalha com uma classificação que vai de 1, 4. Quanto maior o valor, maior é a patogenicidade, a capacidade de causar uma doença, e a violência desse micro-organismo que é a gravidade dessa doença. E, geralmente, quanto maior for esse grau, os micro-organismos de classe 4, você não tem profilaxia e medidas de tratamento eficaz. Então, esses micro-organismos envolvidos nesse tipo de exposição são micro-organismos de classe 2, geralmente, com alguns tipos de fungos, pós-pergílios, todas as espécies, o quadrospório também. Então, são micro-organismos aqui de classe 2, de uma forma geral. Você também tem leveduras. As leveduras, ela também é um tipo de... Ela é um fungo, na verdade, unicelular. E aí, quando o pessoal lembra de levedura, vai lembrar bastante dos produtos de fermentação, onde você tem a conversão lá do açúcar em álcool, basicamente, e também de óxido de carbono. Não é muito utilizado nas bebidas, enfim. E você também vai comprar algumas leveduras, como a candida, todas as espécies, criptococos. Da mesma forma, como eu coloquei aqui, no caso dos criptococos, o Cristobasidium minutum, que é o antigo produtor minuta, que também é de classe 2. Então, não são micro-organismos altamente patógenos e virulentos. Você tem aqui algumas bactérias, como os streptomycetos de classe de risco 1. E você também tem algumas bactérias que são bactérias gram-positivas. Então, as bactérias gram-positivas, elas são bactérias que, naquela testa de coloração de gram, por exemplo, elas vão reter o líquido, que é o corante violeta. Geralmente, ele tem essa corante violeta. E se você retém, se aquele teste, o micro-organismo, ali naquela placa, ele retém naquela placa de PET, essa coloração violeta, você vai ter um micro-organismo onde a parede celular dele é composta principalmente por peptido glicano. Então, tipos de bactérias como septocopo, estaflocopo, e muitos bacilos têm essa característica. e geralmente são bactérias que vão ser alvos de antibióticos, como a penicilina, então, que vai interferir justamente nessa síntese, nessa formação da camada de peptido glicano desse micro-organismo. E, ao contrário de uma grana negativa, por exemplo, onde essa parede é uma membrana externa lipídica, e essa membrana externa lipídica, ela não retém, o corante violeta como as grãs positivas, então, uma bactéria grã negativa, ela é do tipo, tem uma parede membrana externa do tipo LPS, que a gente costuma falar, que é composta por lipopolissacarídeos, ok? E ela também está vinculada à patogenicidade de alguns micro-organismos, como a scherichia coli, a salmonela e algumas pseudonomas. E também tendem a ter, como elas são também conhecidas como endotoxinas, a estrutura dessa parede celular, de um micro-organismo grã negativo, altera também a interação com os antibióticos. Estruturalmente falando, elas se tornam mais resistentes à ação de antibióticos e apresentam uma resistência maior do que as bactérias grã positivas, ok? Então, por isso que esses tipos de bactérias, como acnobacillus, todas as espécies aqui de classe 2, irão filamento, uma bactéria que possui essa morfologia e ela vai ter uma classe de risco 2 vinculada às características de patogenicidade e virulência. Mas você pode me falar, Gustavo, então são só essas bactérias de fungos que são presentes na celulose, no papel, por exemplo? Não, meu caro, o que eu estou colocando aqui para vocês são alguns micro-organismos onde há presunção para exposição. A própria NR32 fala que você deve fazer uma identificação dos micro-organismos presumindo a existência deles no ambiente de trabalho. Eu não estou aqui afirmando categoricamente que eu tenho todos esses micro-organismos lá. Eu estou dando alguns exemplos de fungos, de bactérias, de filamentos bacterianos, de bactérias, no caso aqui, grã positiva, que podem ter essa característica ali de estarem presentes. eles podem estarem presentes. É claro que quando você tem na bibliografia que você consulta uma informação de que esse tipo de micro-organismo está mais associado a atividades desenvolvidas nesses tipos de arquivos, em locais onde você tem esse acúmulo de papéis deteriorados, a probabilidade de exposição aumenta. Então a NR32 fala dessa questão da probabilidade de exposição. A probabilidade de exposição representa o risco do trabalhador de ser acometido por uma doença. Quem trabalha constantemente nesses arquivos, quem trabalha constantemente fazendo esse tipo de trabalho nesse tipo de setor é uma pessoa mais sujeita a potenciais danos causados por esses tipos de micro-organismo. Mas efetivamente não estou afirmando que eles estão sempre lá, mas há uma maior possibilidade de exposição. Então é importante sair dessa descrição genérica. Ah, qual que é a exposição do trabalhador? Fungos, bactérias, micro-organismos, agentes biológicos. É a mesma coisa de eu pegar uma exposição de um soldador a agentes químicos e falar que ele está exposto a fumos metálicos. Qual que é o tipo de metal? Óxido de zin, óxido de ferro, cobre, partículas metálicas sumos emitidos na forma de croma hexavalente, por exemplo. Qual que é o tipo de micro-organismo que está sendo emitido ali, que está sendo disperso no ar? Então, isso é importante. Fale para os agentes químicos, fale para os agentes biológicos, você tem que detalhar isso, pessoal. Não é para chegar e falar a exposição a gases, vapores. Que tipo de vapor? Ah, a exposição a material particulado. Que tipo de material particulado? O mesmo vale aqui para os micro-organismos. Dá trabalho, não é fácil. Nos meus cursos eu falo como, por exemplo, a gente tem ferramentas para encontrar isso, tem ferramentas disponíveis gratuitamente para você ter acesso a esse tipo de informação e, consequentemente, fazer uma avaliação de agentes biológicos muito mais precisa e, principalmente, assertiva e com confiança. Sempre lembrando também que essa classificação dos micro-organismos é feita com base nessa tabela. Essa tabela que eu estou pegando aqui como exemplo é a mesma tabela que nós temos da classificação dos riscos ali na NR32. Então, dependendo do risco individual, dependendo do risco de propagação à coletividade e se existe algum tipo de tratamento ou vacinação, por exemplo, na forma de profilaxia, você vai fazer a classificação desse micro-organismo. Você pode se perguntar, Gustavo, mas eu vou ter que fazer isso por conta própria, eu vou ter que fazer isso por mim mesmo, eu vou ter que ver isso na NR32. A NR32 é uma fonte de consulta, mas eu sempre falo que você tem a classificação de risco nos agentes biológicos, com uma literatura muito boa que foi atualizada em 2022, e se você que tiver interesse de receber essa literatura, deixa seu e-mail aqui nos comentários que eu envio para você, ok? Eu envio esse material direto para o seu e-mail, basta deixar aqui o seu e-mail no campo de comentários. Então, se você vai fazer uma avaliação de agentes biológicos para chegar nos micro-organismos que são aqueles mais prováveis de estarem presentes naquela atividade, você tem que estar, você tem que se apoiar na base técnica, você tem que estar sustentado por uma base técnica de dados que possa dar referência para o seu trabalho, ok? Então, basicamente, é uma das referências que eu utilizo, não são todas, mas é uma delas que eu li. Meus caros, mais uma vez eu quero agradecer pela atenção, espero que esse curto vídeo que eu fui mais direto ao ponto tenha sido útil para você, os meus contatos da consultoria, também o meu canal aqui no YouTube, que você já está vendo, e também a minha conta no Instagram para que vocês possam me seguir, onde eu posto sempre conteúdo de higiene ocupacional todo santo dia, beleza? E para você que está interessado em saber sobre o meu curso presencial de higiene ocupacional em São Paulo entre os dias 17 a 21 de junho agora de 2024, acessa o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que você vai ser direcionado para o site para ter todas as informações sobre o curso de higiene ocupacional presencial em São Paulo entre os dias 17 a 21 de junho, e com certeza os agentes biológicos é um dos temas que nós traremos com vocês com muitos estudos de casos e exemplos sem fins. Valeu, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aquela curtida, o seu joia, se inscrever se você aqui não é inscrito ainda e ficar ligado nos próximos conteúdos. Um forte abraço e até mais! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho